Olá coleguinha do meu canal Jardim do Herde, forte abraço a todos vocês que estão curtindo, visualizando e se inscrevendo no meu canal Estamos aqui com mais um muro verde, muito lindo, a gente pode ver muitas plantinhas surtidas aqui A veiga aqui, muito linda, a veiga, a gente falou em algum vídeo anterior sobre as veigas, parece que deu até origem a tequila E aqui no pé, esse pajagirma aqui está muito bonito, tem as dracena aqui da folhagem vermelha E um muro muito lindo aqui Está aqui o coração de Adão também, salvina, bola de fogo, ainda não está botando flor não, mas está aqui também Cactos, grutos Olha, ali tem a salvina, bola de fogo já com as flores e as pampolas rosas também aqui É a salvina aqui do lado, bola de fogo e a pampola cor de rosa aqui Um desenho lindo no meio, vermelhado, está vendo? Que coisa linda Tem ela toda vermelha aqui Tem essa trepadeira aqui da flor amarela Rosa branca O jasmin ainda, mas não está colocando flor ainda Olha a palmeira leque aqui, muito linda Um cacto com tudo Um muro lindo verde E olha que lindo Que imensidão de bambu Um bambu Muito lindo nessa área aqui Campo lindo Uma vegetação muito linda Mamões aqui maduros Pé de mamão Pé de alcalipto lá na frente, árvore E esse bambu aqui Muita área verde aqui Muita cerca verde Muito bonito Então está aqui meus coleguinhas Até o próximo vídeo No nosso canal Jardim do Ed Tchau Tchau Tchau